Oi amor, tudo bem? Cara, hoje o nosso vídeo vai ser vídeo de make Nós vamos testar as makes da abelha rainha Que eu não uso tanto E tem um produto aqui que eu ainda nem usei Que é novidade até pra mim Então, já deixa o like do nosso amorzão Se você gosta da abelha rainha, se você tá começando a conhecer Se eu comecei a revender agora Tô conhecendo ainda os produtos Cara, vou setar no lugar certo Tem um playlist aqui cheio de vídeos da abelha rainha Pra vocês poderem levar no grupo de vocês Marcar suas clientes lá no seu grupo do whatsapp Seu grupo do facebook, tá certo? Para começar esse vídeo Então, ó, eu tentei separar aqui algumas coisas Embora, são produtos que Não é nem que eu não gosto É que faz tempo real que eu não uso por um motivo ou outro, tá? Vou começar então com a base Quando chegou a base multi-benefício Eu nunca mais usei essa base aqui HD Então eu vou usar ela hoje Na verdade, eu gostei mais da multi-benefício Porque ela... A textura dela é melhor pra poder esfumar também Mas eu também gosto dessa, tá? E eu só tenho essas duas, né? Só tenho a multi-benefício e essa Essa daqui eu acho ela, ó Um pouco mais escura que a multi-benefício, tá vendo? E mais grossa também Ela também é mais grossinha Mais consistente Vou colocar um tantinho assim Mas eu gosto dela, tá, gente? Nada contra essa base, não É que depois que chegou a multi Eu só usei a multi Mas essa daqui também é boa, ó Essa daqui é a HD Base facial HD Vou espalhar ela no rosto todo E aí E aí E aí E aí E aí Essa base, ela é tão grossa Que olha como é que fica o pincel Tão grossa que essa base é Mas eu gosto dela Espalhei em tudo Ótima De corretivo, eu tenho um corretivo aqui Que não é, então eu não gosto dele Ele não tá mais no catálogo Inclusive esse daqui até venceu já Faz muitos anos que ele saiu de linha E eu amo esse corretivo Acho que ele é maravilhoso, esse daqui venceu No final do ano passado, ó 11h20 Mas eu vou usar ele mesmo Eu gosto muito dele, sempre gostei dele É uma pena Que ele não tem mais no catálogo Ou ele tá em bastão agora, não sei Mas eu usava muito ele Assim que eu conheci a abelha rainha Eu não parava de usar esse corretivo Porque eu era apaixonada nele, gente, real Comprei ainda, quando ele Fiquei sabendo que ele ia sair de linha, eu comprei outro Que acho que é esse daqui, inclusive Eu vou colocar assim, ó Pra tá iluminando Ele tem uma cobertura muito boa Eu tenho vídeo dele aqui no canal Mas é um vídeo muito antigo Eu nem morava aqui em São Paulo Eu morava ainda lá em Penápolis Eu tava começando o canal Eu comprava os produtos da abelha De uma colega minha lá Da Edna Comprou a da Edna Que saudade dela E aí Ai meu Deus E aí Eu ia fazendo os vídeos da abelha Tem muito tempo que eu uso a abelha rainha Gente, tem uns 5 anos que eu uso a abelha rainha Vou esfumar isso daqui Assim Só pra dar uma iluminada mesmo Tá tudo molhado aqui A base, o corretivo Eu vou selar agora Na parte dos olhos Como eu não tenho outro pó A não ser esse Eu vou usar esse HD aqui, ó Mas esse eu uso sempre, né? É que embaixo dos olhos Eu só tenho ele Aliás, só tem ele, né? De pó solto na abelha rainha Então eu vou usar ele Eu amo esse pó solto Acho ele maravilhoso 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 Total Vou colocar aqui embaixo Pra selar esse corretivo aqui Esse tanto E no restante do rosto Eu vou colocar esse pó Porque depois que chegou o pó com vitamina E Eu também nunca mais usei esse Que é o da Shine Colors Porque eu acho ele meio acinzentado Assim, sabe? Não sei O que chegou agora Que é esse daqui, ó Que é novo Eu acho ele maravilhoso, gente Olha a diferença Ele é muito mais Chega muito mais no nosso tom de pele Olha a diferença Tá vendo a diferença? Eu gosto muito mais desse Mas vamos usar esse, né? Porque faz sempre que a gente não usava E quando não tinha aquele Eu usava esse, né? Então sim, bora Vou espalhar por aqui, ó Onde não tá Olha que diferença Vou colocar aqui Onde não tá o branco Ele dá certo também Mas não sei Eu acho que ele fica meio cinza Sei lá Vou colocar aqui em volta Assim Assim Vou deixar o pó branco aqui embaixo Porque eu vou arrumar a sobrancelha E já vou fazer nossa sombra Tá, amiga? A sobrancelha também A sobrancelha Só tem um só Só tem esse daqui Que é o do Eito Mas eu gosto Eu uso bastante também E tem que ser ele, né? Vou umedecer um pouquinho O pincel Com água mesmo Esse aqui é um borrifador com água E vou pegar aqui Esse E esse Vou misturar os dois Só vou antes passar um cotonete Aqui na minha sobrancelha Que eu esqueci Ainda não fiz minha sobrancelha Como vocês estão vendo Não, não fiz Vou ver Se eu tô me envergonhando Meio da minha cara E faço ela hoje Depois que eu terminar os vídeos Eu faço ela Tá demais Tá horrível Tirei E vou começar arrumando A minha sobrancelha Bora Ficou assim Vou fazer a outra Já fiz, ó E agora com o corretivo Que sobrou aqui Eu tô arrumando aqui embaixo Pra tampar esses cabelinhos Esses fiozinhos de sobrancelha Que tá crescendo em mim E eu tô arrumando É o mesmo corretivo Que eu passei aqui embaixo Aqui pra arrumar Sobrou no pincel Eu tô vindo aqui pra arrumar E vou esfumar isso aqui, né? Tem que esfumar Pronto, vira assim Eu acho que tá bom E vamos para os olhos, né? Ai meu Deus Eu parei um monte de coisa aqui Vamos começar usando essa paletinha Que faz tempo que eu não uso Olha só Esse daqui é a paletinha dia Da abelha rainha, ó E eu usava tanto ela, gente Não sei o que eu parei de usar Não sei Vou pegar um pincel fofinho assim Vou pegar esse marronzinho aqui Mais claro, ó E vou fazer um esfumado No olho todo com ele Cadê meu espelho? Ué, gente, isso aqui Ó Vou fazer um esfumado Bem leve No côncavo Aqui, ó Vou passar aqui também Que eu vou passar sombra líquida Ó, tá vendo? Só um fundo mesmo Ai, gente Que saudade dessa paleta Fazia muito tempo Que eu não usava ela Esse pincel aqui, gordinho É da Make B Da Boticário Ele é muito bom Deixar a sombra muito esfumada Assim, bem leve, sabe? Um esfumado leve, suave Eu gosto dele Ó Olha que bonito, gente Vou fazer um olho com vocês Outro eu faço sozinha, tá? Aí ainda nessa paletinha Vou usar o branquinho Esse, ó Vou colocar abaixo da sobrancelha Gente, que saudade dessa paleta Eu gostava tanto dela Eu gostava tanto ela Aí depois que chegou Aqueles restetos lá Eu confesso que dei uma abandonada Mas ela é ótima Ela é muito boa Ó São todas opacas Nessa paletinha aqui Por isso que eu gosto Olha Colocar aqui Linda Linda, linda, linda Maravilhosa Só falei Saudade que eu tava dela Vou voltar com o pincel Na Make B Vou esfumar aqui de novo Vou tirar a marcação De um de outro Voltar com a sombrinha marrom E agora, minha amiga Eu separei duas sombras líquidas Mas elas ficam sequinhas, tá? Elas não ficam peguenta, não Elas são ótimas E foi só um tempo que eu não faço Make da Abelha Rainha com elas Que eu queria usar elas Eu vou colocar esse daqui Na pálpebra toda E esse mais clarinho Que é o Pérola Eu vou tentar colocar aqui no cantinho Tá? Esse é o Pérola E esse é o Rosé Ai, tô ansiosa Peguei um pincel aqui Ó, pra ajudar na hora de esfumar E vamos lá, né, amiga? Vou aplicar, ó Ai, elas são tão lindas Vou aplicar aqui, ó Em toda a pálpebra E vou dar uma esfumadinha Com uma ajudada, né? Com a minha lista coçando Começou Nossa, faz sempre um tempo que eu não uso Esses daqui quem me mandou Foi a Neia A Neia distribuidora Verde, Neia Ela tem lá na loja dela, tá? Só chamar Neia aí Nos... Nos contatos que tem aí embaixo Na descrição Ó Coloquei tudo Vou pegar o pincel E vou dar uma esfumada aqui, ó Só pra tirar essa marcação aqui dela Porque ela vai secar Então antes de secar A gente vem tentando dar uma esfumada Pra não ficar marcado, sabe? Ó E ela secou Olha que eu borrei, droga Eu tenho que arrumar Secou e esquece Não dá pra fazer mais nada Porque ela fica seca Seca, seca, seca Seca Dá pra dar uma esfumadinha Ai gente, a sombra é linda Não sei por que eu passei Porque eu não uso ela Vou fazer uma make bem chique com elas Lá eu fiz pra Instagram Quem não me segue Vai lá, o link tá aqui embaixo, tá amiga? Tem que seguir Ó O mesmo corretivo que eu passei Vou passar aqui embaixo pra corrigir Ó Vai vendo com o dedo mesmo Dando batidinho assim E pronto Resolveu Olha que sombra linda, gente Já secou já Já Aí eu vou pegar essa mais clarinha aqui, ó Só vou tirar esse pó aqui de baixo Pra poder Pra facilitar pra gente, né? Ó Tirei o pózinho E vou passar esse clarinho aqui Que eu falei pra vocês O Pérola Vou passar um pouquinho dele Só que não tô em cima Ai meu Deus, que medo Só um pouquinho assim, ó E o mesmo pincel Vou tentar espumar assim Ah não, até que ficou bom Vou colocar mais um pouquinho Eu acho que dá até pra fazer com o dedo mesmo Sabe? Com o dedo assim, ó Com o dedinho Dando tapinha assim, ó Que ele esfuma também Assim Tá bem suave, ó Desse jeito Gostei Vou voltar com o pincel gordinho Que eu esfumei O primeiro pincel lá Aquele primeiro pincel Vou voltar também com a sombra Que eu tô usando desde o começo Essa daqui E vou colocar aqui também, ó No compa Vou misturando a sombra com a outra Pra tirar qualquer marcação Que tenha ficado Tô olhando o espelho aqui Tô olhando o espelho aqui do lado Peraí Assim Vocês gostaram dessa sombra? Deixa eu colocar mais um pouquinho Dessa daqui, ó Por cima Pega aí Sem fazer nenhuma cagada Suelen Pelo amor de Deus Suelen Não faça cagada Carinha Porque a sombra já tá pronta Só pra deixar mais evidente aí pra vocês Esperar secar Linda essa sombra Na linha d'água O que eu não uso muito, na verdade Na vida Não uso mais é lápis preto Mas eu só tenho um lápis da Abelha Rainha E é esse preto Então eu vou passar ele na linha d'água Que esse aqui é o Retrat Gosto muito dele Ele é muito pigmentado Mas eu não uso tanto, sabe? Mais lápis preto na linha d'água Nada contra Eu prefiro o lápis bege Porque meu olho já é pequeno E com o lápis bege Ele abre mais o olhar, sabe? Mas eu vou colocar aqui o preto Ó Assim Me acha estranho um pouco Mas tá bom E embaixo Na mesma paletinha dia Eu vou pegar esse daqui, ó Esse mais marrom aqui, tá vendo? E vou colocar aqui embaixo Aqui, gente Gente, os cílios inferiores Ó Tô pegando ele aqui E vou colocar aqui embaixo, ó Esfumando aqui Deixa eu pegar o espelho mais perto Não tá vendo nada Ele é muito pigmentado Essa sombra Assim Ó Desse jeito aqui E vamos passar a máscara de cílios, né amiga? A máscara de cílios que eu vou passar Não uso tanto É essa daqui, ó Eu não gosto muito dela Porque ela é muito grossa, sabe? Eu acho ela muito, muito grossa Olha aqui Eu tenho um pincel grosso Não gosto muito dela, não E eu não acho que ela curva meus cílios Mas Só temos ela Que eu não uso tanto Porque a outra que eu tenho aqui Eu gosto Porque aquela pretinha tradicional, sabe? Nossa, e ela não sai Quando cai assim, ó Ela borra tudo Ela não seca e sai inteiro, sabe? Ela borra Ela tem que passar corretivo de novo Ó Olha Eu não gosto muito Vita, desculpa, gente Eu não gosto muito dela, não Mas Tá embaixo Olha Ficou assim O olho O que vocês acharam? Gostaram? Eu vou fazer o outro olho E já volto pra gente continuar Tá bom? Pera aí Pronto, amigas Olha Ficou assim o olho Até que eu gostei Ficou bem bonito E vamos agora Tirar esses pó branco aqui Primeiro, né, gente? Tem pó branco aqui ainda E aqui na testa Deixa eu tirar Vamos agora para o blush Vamos testar um blush aqui Juntas Porque eu não testei ele ainda Tá até lacrado ainda, ó Que é esse também da Shiny Colors Esse daqui é o Bronze Shiny Eu tenho esse, ó Eu tenho esse que é o rosa delicado Que eu amo E agora eu tenho o Bronze Charme Que ele parece ser Acho que até mais claro que o rosa Vou abrir aqui, ó Peraí Ai, gente, é lacrado Lacrado real, ó Não usei ainda Ó Ele é assim Estão vendo? E o Bronze É, não O rosa é mais rosa mesmo Ó Mas é pouca coisa, né? De diferença, ó Não tanta, não Vamos a ele Uma limpada aqui No pincel de blush Para não alterar na cor dele, né? Que a gente ia conhecer A cor dele verdadeira Pronto Ó Vou pegar dele aqui Hum Bonito ele Gostei É, ele é um pouquinho Mais forte mesmo Que o rosa Mas eu gostei No meu tom de pele Ficou bonito, sim Ó Vocês acharam, hein? Ficou um pouquinho Também Ó Eu achei bonito E Gostei, tá? Gostei Tanto de um Quanto de outro Não vi tanta diferença Mas eu gostei dos dois Ele é bonito também Nós temos uns iluminadores Aqui Nós temos esse daqui Quem lembra desse daqui? Cara Foi o primeiro iluminador líquido Da Abelha Rainha Que na verdade Ele é uma base iluminadora Que eu coloco ele Antes Da base normal Mas Eu gosto de usar ele Mais como iluminador Do que como base E também temos Essa em bastão Que eu gosto muito O único problema dela É que ela tem Uma embalagem muito frágil Quebra por qualquer coisa Então eu vou colocar Essa daqui primeiro Vamos ver Eu nem lembro mais Gente Como é que ela é Essa daqui Vou colocar aqui no braço Tá até empumpido Pera aí Gente, ela é muito grossa Lembrei dela Ela é base mesmo Não dá pra fazer de iluminador Não Ó Vendo que ela é bem grossa Lembrei Não dá Pra fazer de iluminador Acho que era a outra Não tô confundindo com a outra Quanto que o iluminador Ó Ela é assim Tá vendo Que ela é bem grossa Bem grossa Tem uns brilhos Então não Então vou usar essa daqui Tanto uma quanto a outra Faz muito tempo que eu não uso Então eu vou usar agora Ó Iluminador em bastão Ele é mais sutil Assim Sabe Ele não é tão Tão, tão iluminador Não Aquele iluminador radiante Não Ele é mais sutilzinho Aí eu coloco assim E vou espalhando com Com o dedo mesmo Ó Tá vendo que ele é bem sutil Mas vou fazendo assim Ó Dando uma batidinha bem leve Pra não tirar a base de baixo Ó Tá vendo É muito, muito sutil Quase nada Muito bem Ó Desse lado Só dando batidinhas Eu também lembro que eu usava bastante Ele embaixo da sobrancelha Também gosto É que ele é cremoso, né Pra quem não gosta A velha rainha precisa fazer umas Fazer um iluminador em pó Ó Fica assim Gosto dele Fazia tempo que eu não usava ele Gostei A única coisa que eu não gosto dele É essa embalagem Que eu acho muito fraca Qualquer coisinha ela já quebra Então eu não gosto muito da embalagem não Mas o produto é bom E por último de batom Eu trouxe esse daqui Ó Da Love Colors Olha que cor bonita Esse daqui É o vinho púrpura Faz muito tempo que eu não uso ele E vou passar ele aqui com vocês Na verdade eu tenho vários batons Da velha rainha Que eu não uso há muito tempo Tanto que tem alguns Quem me deu foi a Marciele Da época da Marciele Quem lembra? Ah, meu Deus Olha o que eu fiz, gente Com a tampa Coisei tudo aqui Ótimo Ficou assim O que vocês acharam? Ó o batom que bonito Eu escolhi essa cor de batom Pra combinar Com o olho Acho que combinaram? Deu certo aí, amiga? Deixa eu arrumar aqui Tá borrado Com o mais burro, hein? Assim que ficou a nossa make Comenta aí se vocês gostaram Nossa, gente Eu gostei Me surpreendi muito Porque são produtos Que eu não uso há muito tempo E vocês viram Como é que ficou bonita Essa maquiagem Essa paletinha aqui Fazia muitos anos Que eu não usava ela E eu amei Ficou lindo tudo Iluminadora, base, tudo Eu adorei Ou vocês adoraram? Comenta aqui embaixo Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve no canal Pra mais vídeos Tá bom, minha linda? Vai no meu Instagram também Porque eu converso muito por lá Então vai lá Pra gente bater um papo legal Tá bom? Um beijo no coração Na minha vida Coisa rica E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo E cedemos juntas de novo Tá bom? Te espero Beijão Até lá Tchau Tchau Vamos lá.